Sou malinha na rua? É chilena? Ai ai ai, deixa eu ver. Rapaz, não é não? Não é não, vida, vamos? Vai freando! Não tem medo não, misericórdia. Vai freando! Vixi, olha o vento, cara! O que é isso? A pipa tá louca! Davi! Ei, Davi, olha que natinha, Davi. O que é isso, cara? Quase se me acertou, vida! Quase se me acertou com a pipa, cara! Você não vai lá pegar ele, não? Vai lá cortar ele, então pega nele! Cuidado que você cai aí! O que é isso? 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 Ó, Davi, ele vai te cortar, Davi! Cadê, Davi? Vai lá, João! Corta ele, João! Ah, não, Davi! Rasgou! Rasgou, Davi! Traz lá a panela de colar, Davi! Vamos pôr um fitão aí, cara! Vai lá, João! Vai, João! Vai cortar, rapaz? Nem tamanho você tem, já tem 5 aninhos de idade, rapaz! Vai crescer! Pôr um, pegou! Pegou, pegou! Eita, ó, cortou! Quem cortou? Eu, Credo! Credo, olha isso! Eita, cara! Eita, cara! O que você fez? Põe a mão! Pega! Vai! Adoração, tá numa linha aqui, rapaz! Que porcaria! Ai, que raiva! Não põe a mão, hein! Corre! Caraca! A pipa ficou so... Onde a pipa ficou presa? Nem dá pra mexer nela, cara! Olha isso! Vai ter que cortar ela lá, ó! Dá uma busca nela! Não, não! Cara, perdeu a pipa! A pipa foi embora! Corre! Tem que correr! Tem que correr! Vai lá, Kaique! Resgata, Kaique! Ô, Kaique, você tem que levantar ela aqui, ó! Tem que... Aí, Kaique, vem! Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caraca, veio! Quase caí! Agora vai! Subiu! Ai, meu Deus! Cadê ela? Ah, tá aqui! Vai, meu Deus! Vai, Kaique! Uuuuuh! Quase, cara! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vida! Deixa eu ver! Vai, meu Deus! É, meu Deus, né? Gente, olha o centro que tá aqui hoje! Tá top! Vai lá, Kaique! Que resgata, cara! Olha! Olha o som do vento! Vai lá buscar ele! Vai lá, vai lá! Tá debaixo da pedra! Oi, Vida! Quando ele cai, a gente tem que... Não é? Aham! Eu pego! Olha lá, olha lá, olha lá! Fuge, cai! Vai lá, Kaique! Vai lá, Kaique! Vai lá que eu tô filmando, Kaique! Eu tô maravilhosa! Nossa, cara! Vida! 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 Resgate, vamos lá Chegou o Samu Chegou o Samu Olha lá Chegou, chegou Nossa pipa veio parar perto desse fio aqui Mas não brinca perto do fio, mas não gosta Aonde ela foi parar? Ficou presa aqui no fio Agora tem que resgatar ela Olha o vento que está hoje, olha isso Você está brincando de ela, cara? Davi, venceu com o malvadão ali, o malvadão É agora, pipa rosa vai Vida, vida Quem ergueu foi vida Vou falar uns dois pequenininhos, vai, vai Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu tirar uma foto e mandar para a Tânia Espera aí, vamos dar uma foto para a Tânia Olha a Tânia, olha os menininhos Olha os menininhos Eu fiz a machuca de novo Eita, cara Pega, olha lá, pega, corre Maléu, eu caí aqui Vida, ele conseguiu vida Obrigado Ele conseguiu vida Você, olha o meu Segura, segura, segura Eu vi Dola a linha, porque a gente não vai perder a linha Segura Segura Eu vi Eu vi E eu vi